É meus amigos, se você chegou nesse vídeo para aprender a como aumentar a DPI do Samsung Galaxy A03 Core já deixa o gostei e se inscreva no canal porque eu vou te mostrar o passo a passo completo de uma forma bem simples, rápida e fácil. A minha missão é te mostrar como aumentar a DPI desse garotinho aqui e eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo sem aumentar a DPI aqui do A03 Core. Pessoal, se você quer aumentar a DPI do A03 Core somente para jogar Free Fire, deixe o seu comentário. Então, sem mais enrolação, vamos aqui ao passo a passo completo de como aumentar a DPI desse garotinho aqui que é muito lindo. Você vai clicar em cima das configurações, em seguida vai procurar a última opção de sistema, clica em cima e depois pessoal, é só clicar sobre o telefone. Aqui, você vai procurar por número de compilação. Cadê o número de compilação, pessoal? Olha aqui, tá aqui, já encontrei. Aí aqui você vai ficar clicando várias vezes em cima até mostrar que agora você é um desenvolvedor. Aí você clica em voltar, olha, e aqui vai aparecer opções do desenvolvedor. Clica aqui em cima, pessoal. Aí vocês podem notar que está ativada e agora é só procurar por largura mínima. Já encontrei aqui, galera, largura mínima. Vou clicar em cima e olha o que acontece. Meu amigo, minha amiga, não tem como a gente aumentar a DPI do Samsung Galaxy A03 Core justamente por isso. Calma, galera, que eu falei para vocês que hoje eu vou te ensinar a aumentar a DPI desse garotinho aqui e a minha missão é essa aí. Toda vez que você clica aqui em cima, aparece, né, largura mínima e não tem como você aumentar a DPI justamente por isso aqui. Mas é só você fazer isso aqui. Você vai clicar em voltar, vai procurar a Google Play Store aqui do Samsung Galaxy A03 Core. Olha a Google Play Store. Você vai pesquisar, pessoal, esse aplicativo aqui. Então é só baixar o BigFonte. Cliquei aqui em instalar. E quando instalar, eu retorno com vocês. A aplicativo instalado, vou clicar na opção de abrir. E galera, esse aplicativo vai te ajudar aí em relação a DPI do A03 Core. Você tem a opção aqui de diminuir a fonte. Então você diminui, você coloca aqui mais ou menos aqui em 61, olha aqui. De acordo com o que você vai diminuindo, diminui também as letras, ou seja, a fonte. Então eu indico para vocês colocarem aqui mais ou menos em 44 a 50. Eu vou colocar em 50%, beleza, pessoal? Depois que você colocar em 50% aqui, é só clicar aqui em cima para salvar. Clica aqui. Depois clique em OK. Olha. E aqui é só autorizar permissão para o aplicativo BigFonte. Aí você volta novamente, clica aqui em OK. Olha, pessoal, e automaticamente a palavra, a fonte aqui do nosso Samsung Galaxy A03 Core vai ficar tudo pequena, pessoal. Eu notei que a fonte ficou da mesma forma. Então, pessoal, é só você abrir novamente o aplicativo BigFonte. E aqui você vai salvar de novo aqui, ó. Você vai colocar aqui em 50%. Vou colocar aqui em 50%. Vou clicar novamente em salvar, olha, e automaticamente vai salvar aqui as configurações do aplicativo. E vocês podem notar que já mudou aqui, ó. Olha aqui, configurações. Já mudou o tamanho aqui, ó, da nossa fonte pelo aplicativo. Na primeira opção não salvou porque a gente permitiu aí permissões ao aplicativo. Então, é dessa forma que você aumenta a DPI do Samsung Galaxy A03 Core. Rapaz, o meu cachorro, a minha cachorrinha está aqui. Está atrapalhando um pouco o vídeo. Já deixa o gostei e se inscreva no canal. Porque se ela latir aqui, já era o vídeo. Então, pessoal, deixa o gostei e se inscreva no canal. Fico muito feliz de ter te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho